Olá, bilingües! Bem-vindos a um mais um vídeo. Eu tô muito feliz de estar fazendo essa sequência de vídeo pra vocês. Eu tenho certeza que vai ajudar muito na sua próxima viagem, ou até mesmo, gente, se você não for viajar, mas pra você saber as expressões mais comuns do idioma. É muito, muito importante aprender. Então, vamos lá. Hoje é pra você não passar mais fome no exterior. Eu já recebi muita gente falando pra mim. Isa, eu quero fazer inglês porque eu fui viajar, eu não consegui comer nada de diferente. Era McDonald's de dia e de tarde e noite, porque era mais fácil de pedir. Então, se você não quiser passar perrengue, aprenda pelo menos as informações mais básicas. Se você não me segue no Instagram, segue lá, Isabelle Peres em inglês. Eu dou dicas de inglês todos os dias. Tem quiz nos stories, tem aulas ao vivo, tem conteúdo no feed em vídeo todos os dias, tem interação, eu respondo as perguntas pelo direct, então não deixe de seguir porque é muito conteúdo valioso. E o ideal é que sim, você tenha contato com o idioma todos os dias. E melhor ainda, se for de uma forma bem prática com expressões do dia a dia. A primeira expressão que eu separei aqui é... I'd like to make a reservation. Se você quiser fazer uma reserva, você vai falar o seguinte. Vai lá, repete comigo. Um pouco mais rápido. I'd like to make a reservation. Eu gostaria de fazer uma reserva. Se você está indo viajar para um lugar onde é muito turístico, você quer ir num restaurante muito legal, muito cobiçado, faça uma reserva. Então, I'd like to make a reservation. O que eles vão te perguntar? How many people? Quantas pessoas? How many? How many people? Quantas pessoas? For one person. Para uma pessoa. For one person. Person é no singular. E no plural a gente vai falar people. Então, four, two people, three people, five people, ten people. E assim vai. Então, one person, two people. People é o plural de person. When? Outras perguntas. When? Quando? When? E aí você diz a data. Quando você falar a data, geralmente você vai colocar o mês e depois o dia. Isso é, nos Estados Unidos eles falam muito assim, tá? Em outros lugares, como na Inglaterra, no Reino Unido, eles vão falar o dia e depois o mês. Eu não vou me prender a datas aqui, mas eu posso fazer um vídeo. Se você quiser saber como falar datas corretamente, deixa aqui nos comentários para eu saber o que vocês querem. Eu vou fazer um vídeo só explicando. Mas a gente geralmente usa os números cardinais ou originais, eu nunca lembro. Por exemplo, a gente não vai falar dia 1 de julho. A gente vai falar dia 1º de julho, dia 2º de julho, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, e assim vai. Então, por exemplo, se você quiser falar dia 10 de julho, você vai falar June 10th. 10th. Com o TH no final. 10th. 10th. Mas tudo bem, se você falar June 10th, eles também vão te entender. Então, você vai falar a data. Mês e dia. Fechado? Beleza. Fez a reserva, chegou no restaurante, a segunda expressão. O que que é? I have a reservation. I have a reservation for two people, for one person. E eles vão te perguntar your name, né? What's your name? What's your name? My name is Isabelle. Você fala o nome da pessoa que está à reserva. Agora, se você chega no restaurante e você não sabe se você quer ficar no local, você quer apenas ver o menu, você pode simplesmente falar Can I see the menu? 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 Can I see the menu? Eu posso ver o menu? O can, ele é posso, poder, né? Can I? Eu posso. A gente também tem algo que é o may. O may, ele é um pouco mais formal. Então, may I see the menu? Ou can I see the menu? É a mesma coisa. Agora, expressões para fazer o pedido. A gente tem três expressões muito usadas. A primeira delas que eu já falei é o I'd like. I'd like. Eu gostaria. Repete comigo. I'd like. E se a gente fosse falar essa expressão de forma bem completinha, ficaria I would like. A gente abrevia o I would e por isso fica I'd. Então, I would abreviou I'd. I would, I'd. I'd like. Eu gostaria. O would, gente, ele é o nosso ia. Sabe quando a gente fala assim? Gostaria, amaria, comeria, beberia. Então, o would, ele vai na frente do verbo para transformar no ia. I would like. Eu gostaria. Segunda expressão. Can I have? Gente, eu sempre falo essa expressão. Can I have? Parece muito estranho quando você traduz, porque can I have, a tradução literal, ficaria eu posso ter, posso ter um copo de água, por favor? Eu posso ter um hambúrguer com fritas? Fica estranho falar dessa forma no português, mas no inglês é muito usado para fazer pedidos. Tanto em restaurante, quanto em loja, quanto em qualquer lugar que você for. Então, can I have? Can I have a burger with fries? Can I have a glass of water? Posso ter um hambúrguer com fritas? Posso ter um copo de água? Can I have a coke? Posso ter uma coca? A gente traduz de forma equivalente como, você pode me ver tal coisa? É uma forma educada de pedir o can I have, tá? Então, anota aí. Can I have? Ou também o may I have, que é só um pouquinho mais formal. O may e o can é a mesma coisa. Próxima expressão. Do you have vegetarian options? Ou do you have vegan options? Aqui é para quem tem alguma restrição alimentar, né? Você vai perguntar. Vegetarian. Repeat. Vegetarian. Vegetarian. Ou vegan. Vegan. Vegan options. Você tem opções vegetarianas ou veganas? Você pode pedir também opções sem glúten. Do you have gluten-free options? Gluten. Gluten-free options. Ou do you have dairy-free options? Dairy-free é opções sem derivados de leite. Sem lactose, na verdade. Dairy-free options. Gluten-free or dairy-free options, tá? Essas são algumas expressões que, se você tiver alguma restrição, você pode usar. Next. How do you like your steak? Agora, para os carnívoros que querem comer carne, hambúrguer, steak, que é o filé mesmo. Então, how do you like your steak? Como que você gosta da sua carne? A gente tem três opções mais comuns, que é o rare. Repeat. Rare. Rare. Que é cru, não. É mal passado. Rare. Rare. Mal passado. Medium. 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 Que é o médio, ou seja, ao ponto. Medium. E por último, well done. Well done. Que é o bem passado. De novo. Rare. Medium. Well done. Rare. Medium. Well done. Pegou? Próxima. Muito comum se você vai em fast food restaurants, que são restaurantes fast food, então eles vão perguntar, para comer aqui ou para levar? For here or to go? De novo. For here or to go? Outra expressão. Eat in. Eat in. Or take out. Mesma coisa, gente. Eat in. Comer aqui. Eat in. Or take out. Ou levar para fora. Take out. Ou para levar. Ótima expressão, para pedir a conta. E você pode usar o can I have que eu ensinei vocês aqui. Can I have, você pode me ver, né? Eu posso ter. Can I have the check, please? Eu posso ter a conta, por favor? Você pode me ver a conta, por favor? Ou can I have the bill, please? Bill é no formato do Reino Unido. É o que eles falam no Reino Unido. E check é o que eles falam nos Estados Unidos. Então, essa é a diferença de vocabulário apenas. Can I have the check or can I have the bill? E I'll pay in cash, significa que eu vou pagar em dinheiro vivo, tá? Então, cash ou card, que é no cartão. Cash ou card. As formas de pagamento. Você gostou dessas dicas? Oi, útil para você. Me conta aqui nos comentários se ficou alguma dúvida de pronúncia. Eu vou responder todos eles. E agora, deixa eu te contar uma super novidade. Eu estou abrindo as matrículas para o meu curso Viajando Sem Vergonha. É um curso preparatório para viagens. E está num valor promocional. Com 70% de desconto. Você não está entendendo? É uma super oportunidade para você que quer aprender inglês, que quer aprender as expressões mais faladas do dia a dia e ainda quer se preparar para a próxima viagem. São módulos de todos os temas que você vai precisar. no aeroporto, na imigração, desde o momento que você sai da sua casa até a sua volta, né? Na sua estadia lá. Como fazer amigos. Tem um módulo bônus de inglês básico para você aprender, pelo menos, a base, né? Presente, passado, futuro. Como formular frases do dia a dia sem ficar tendo que pensar muito. diálogos, áudios para você escutar, listas de revisões, aplicativo com as revisões para você simplesmente ter ali acesso direto a todas essas expressões. E um e-book também, com mais de 200 expressões feitas por mim para a sua viagem. Está super completo. E o valor, gente, eu não sei de verdade se esse link, agora que você está vendo aqui, se esse link ainda está disponível. Mas, nesse momento, o valor está 12 vezes de R$29,70. 12 vezes de R$29,70. Meu Deus. Está demais. Espero que você aproveite e goste muito desse curso. Vou deixar o link aqui na descrição. And see you next video. Bye, bye.